Agora a gente fala de saúde, porque o aumento dos casos da Covid-19 tem preocupado muita gente, né? Inclusive, os efeitos colaterais da vacina em bebês e até uma nova geração do imunizante tem gerado dúvidas por aqui, por aí também, eu tenho certeza. Para esclarecer isso tudo, hoje vamos conversar com o infectologista Versilei Júnior, que é coordenador do controle de infecção do Hospital Santa Lúcia, aqui em Brasília. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Eu falei seu nome corretamente, doutor? Falo sim. Obrigado pelo convite. Muito obrigada aqui por participar do Boletim Metrópolis com a gente, com esse assunto aí que tem preocupado bastante. E aí, para começar, eu já gostaria de perguntar, essa nova leva de infecções por Covid é motivo de alerta ou não? Acaba sendo motivo de alerta porque a gente não sabe como que ela pode se comportar. Então, qualquer aumento de uma doença que fez a gente sofrer e até chegar ao limite do sistema de saúde acaba sendo receioso. Mas até o momento, a gente está vendo um aumento, mas graças a Deus, a gravidade não está na mesma velocidade que foi anteriormente. Então, está assustando no sentido de aumentar os casos, mas a gravidade ainda não está acompanhando o que a gente já viveu. Agora, doutor, quando o senhor diz que os casos não estão tão graves assim, teria ligação aí com as pessoas que estão imunizadas, as pessoas que tomaram as vacinas? Sim. Então, primeira coisa, o que essa variante tem de diferente das outras que faz a gente ter pânico, né? Que ela mostrou que ela tem uma mutação bem na área que a vacina produz no anticorpo. Ou seja, então pode ser que a vacina perca eficácia. Até agora, a gente está observando que, apesar de não impedir a doença, não está deixando ela se tornar grave. Ou seja, a vacina está funcionando. Então, a vacina está fazendo reflexo ainda, apesar de não ser 100% objetiva dessa cepa. Mas está funcionando. Então, parabéns para a vacina até agora. Sim, doutor, sem dúvidas. A gente ainda vai... Eu tenho mais umas perguntinhas sobre vacina, mas antes eu gostaria de te perguntar, porque recentemente o Ministério da Saúde liberou vacina para bebês e muitos pais têm ficado na dúvida se vacinam ou não seus filhos com receio dos efeitos colaterais. Então, gostaria que o senhor contasse para a gente o que de fato pode acontecer com os bebês depois da vacina. Então, as vacinas autorizadas para crianças foram duas. Uma é a Coronavac, que é feita de vírus morto, e a outra é a da Pfizer, que é aquela que usa a proteína do RNA, ou seja, material genético, para induzir a produção. A princípio, são duas vacinas com baixo risco de toxicidade, ou seja, de causar uma doença grave, mas podem induzir sintomas locais. Dor no local da aplicação, pode induzir febre no dia, mas os benefícios delas supõem esse risco de mal-estar, dor, porque elas não vão gerar doenças e, principalmente, vão evitar que tenha formas graves da doença na faixa pediátrica. Na faixa pediátrica, o que mais dá medo é uma cinta que a gente chama de MISC, né? Que é a reação inflamatória induzida pelo vírus. Então, a vacina tem uma funcionalidade de evitar isso e isso nos dá tranquilidade. Então, a vacina, muita gente fala assim, ah, não foi testada em criança. Sim, ela já teve estudos testados em criança e o risco dela causar uma reação de forma grave é mínima e, principalmente, o benefício dela é muito maior, ou seja, superior em inúmeras vezes, que compensa a gente usar. Sim, doutor. Agora, existe algum caso específico onde o recomendado é esperar um pouco para tomar a vacina contra a Covid? No meio da pandemia, a gente praticamente não nos permite falar isso. Por quê? No meio da pandemia, eu precisava gerar um maior número de pessoas com anticorpos para diminuir a gravidade. Agora que a gente está nessa fase de oscilações de casos, em alguns casos, a gente pode pensar melhor. Por exemplo, uma pessoa que não tem capacidade de produzir anticorpos. São pessoas em quimioterapia, pessoas que têm alguma gravidade. São casos discutíveis para a gente escolher a melhor forma de vacina para que ela seja funcionar. Mas só a partir do momento que a gente tem essa redução dos casos. Hoje, se você faz assim, qual é a contraindicação absoluta da vacina? Se você tem alguma reação prévia à vacina ou você tem alguma qualidade no seu corpo, você não produz nenhum tipo de anticorpos. Aí sim, a vacina não é benéfica para você. Mas fora isso, todas as outras formas valem a pena. Certo, doutor. Agora, ainda falando da vacina, eu vi algumas discussões sobre uma nova geração da vacina. E a pergunta que não quer calar, qual é a diferença dessa nova geração para as vacinas disponíveis hoje aqui no Brasil? Essa primeira geração de vacina, ou seja, a vacina que a gente tomou, AstraZeneca, Pfizer e Coronavac, foram feitas a partir da cepa original que estava em Wuhan. Ou seja, é o vírus in natura, o vírus real. Só que o vírus sofreu mutações. Então, as vacinas da segunda geração, ou as vacinas bivalentes, são vacinas que conseguem trazer já essas cepas mais recentes. Uma das cepas mais recentes é a Ômicron. Essa variante que a gente está sofrendo agora, a BQ1, é uma variação da Ômicron. Ou seja, se eu pego a Ômicron, ou seja, as mutações que ela tem e coloco nessa vacina, tem maior chance dos anticorpos serem mais específicos para essas novas variantes. Ou seja, maior chance da vacina ser mais funcional. Ela não deixou de ser funcional, ela vai ser mais ainda. Ou seja, vai se tornar mais específica e com produção de anticorpos mais robustos. Perfeito. Agora, podemos dizer, então, que essa vacina da Covid será como a da gripe? Que a cada ano ela é atualizada e nós precisamos tomar ali pelo menos uma vez ao ano? Tudo que a gente fala de Covid, a gente pode ser pego de surpresa. Mas tudo indica que vai ser sim uma vacina de atualização anual ou semestral, a gente não sabe ainda, mas que vai ter atualizações para a gente conseguir controlar essa pandemia. Tudo indica. Tudo indica, né, doutor? Agora, para finalizar, vamos fazer aquele servição, né, que é relembrar o pessoal aí qual que é a maneira de evitar a contaminação, quais são os hábitos que nós temos que ter ou então voltar alguns hábitos. Pode falar, doutor. Então, vamos lá. O primeiro hábito é a vacinação. Por quê? A vacina gera anticorpos e você vai ficar com menor carga viral. As vacinas, elas já estão preconizadas. Três doses até 40 anos, quarta dose a partir dos 40 anos. Provavelmente, com essa nova elevação, a gente vai quarta dose para todo mundo. Então, quem não tem duas ou mais doses, nós orientamos que vá vacinar. Outro aspecto, aonde tiver aglomeração, preferencialmente usar máscara e, principalmente, em contatos de pessoas vulneráveis. Quem são os vulneráveis? Idosos, pacientes que fazem quimioterapia ou que fazem tratamento com alguma doença de baixa imunidade ou até mesmo criança. Então, sempre que tiver contato nesse público, recomenda-se que a gente use máscara para não levar nada a ele. Lembrando, se você é vacinado, você pode ter uma evolução assintomática, mas você pode levar a doença para alguém que possa até desenvolver uma forma grave. E, por isso, a gente recomenda, sempre que for uma pessoa que tem maior chance de doença grave, nós entrar em contato com esse público usando máscara. Perfeito! A higiene... Pode falar. Perdão, só para complementar, higiene de mãos é o mais importante também, porque é as mãos que levam à doença também, né? Sim. Naquelas etiquetas e gente... Inclusive, com outros vírus, né? Isso. A gente, só complementando, a gente está falando de Covid, mas a OMS lançou tão alerta essa semana, falando que a gente vive três epidemias momentâneas, né? Gripe, o vírus sensicial respiratório que causa bronchiolite, que causa um quadro grave em crianças, e o Covid. Então, a gente tem três vírus que higiene de mãos, uso de máscara, são muito importantes. Sem dúvidas. Muito obrigada pelas explicações. Versilei Júnior, ele é coordenador de controle de infecção do Hospital Santa Lúcia. Muito obrigada. Até uma próxima. Muito obrigado. Espero ter colaborado com todo mundo hoje. Colaborou muito. Até a próxima, doutor.